O Redmi K40 Gaming da Xiaomi tenta entregar um celular avançado para jogos com preço mais justo que outros modelos do tipo gamer O que será que ele tem de bom? Realmente ele se destaca para jogar? Será uma boa aposta? Confira agora nessa nossa análise do seu amigo Kevin Smith Então marque sua presença com aquele like bacana e se inscreva no canal para ser avisado sempre que tiver vídeos novos Olha, o design desse celular ele não é muito apelativo quanto os outros modelos gaming como o Rock Phone 5 ou Legion Phone Duel A Xiaomi optou por um destaque mais, por um design mais discreto Mas ele tem alguns extras além dos modelos convencionais da Xiaomi Por exemplo, ele traz LED RGB ao redor das câmeras para notificações E tem moldura de metal para se destacar dos demais da mesma linha A tela dele tem brilho alto e exibe cores bem vibrantes O painel é de 120 Hz com rápida resposta ao toque para ajudar a reduzir a latência em jogos O som dele é outro destaque Ele é bem otimizado pela JBL JBL que é uma tradicional marca de áudio americana E que é especialista em fazer áudio inclusive para vários segmentos Ele tem dupla saída de som e com boa potência Ou seja, o som é estéreo E a equalização sonora dele é bem equilibrada Não há entrada para fones de ouvido e nem para adaptador na caixa Isso cada vez vai se tornando mais comum A ausência da entrada P2 de fones de ouvido O desempenho deste celular fica por conta da plataforma Dimense 1200 Com 8GB de memória RAM Ele foi rápido na abertura e carregamento de aplicativos e jogos Além de conseguir segurar tudo aberto em segundo plano Então o desempenho dele é muito bom O K40 Game roda bem todos os jogos Como é sua obrigação E tem avançado sistema de dissipação térmica Para evitar que esquente O que é muito importante Principalmente para quem vai jogar por muitas horas A bateria dele dura bem Tem 5065 mAh E tem capacidade para entregar várias horas de jogo E mesmo que você ainda queira continuar jogando O cabo que vem com o celular tem formato em L Para não atrapalhar o carregador Para não atrapalhar O carregador dele tem 67 watts Recarrega a bateria em 45 minutos E sua recarga rápida recupera 40% em apenas 15 minutos O que é bem interessante também Normalmente as câmeras nunca são o forte de celulares do tipo gamer O K40 Game vem com o conjunto triplo e até básico para a categoria Mas não faz feio na hora de fotografar ou filmar Para quem não é exigente não terá o que reclamar do que o aparelho entrega E até faz boas selfies em locais com iluminação decente Já em locais com iluminação fraca Deixa um pouco a desejar Bom, vamos resumindo aqui os pontos fortes deste produto, deste celular Ele tem uma ótima tela AMOLED de 120 Hz Som estéreo que é potente e bem equilibrado Ótima autonomia de bateria O tempo de recarga dele é rápido E a câmera é boa para fotos Os pontos fracos Os S para jogos são limitados A câmera ultra-wide dele poderia ser melhor E a filmadora decepciona em locais escuros Mas lembre-se de considerar que ele é um celular que tem um ótimo custo-benefício E ele é bem mais barato do que os outros celulares concorrentes Vou deixar aqui o link de referência com o menor preço dele aqui na descrição deste vídeo Para você ver o quanto ele é econômico E o quanto o preço dele é bem justo Então é isso por enquanto Qualquer dúvida deixe aí nos comentários E uma outra opção para você que quer entrar no mundo do game sem gastar muito Eu vejo você no próximo vídeo